E agora é a vez do comentário do médico Marcos Frank. Olá. A escrita nasceu há mais de 6 mil anos no local onde hoje está situado o Iraque. Até então, a comunicação humana era restrita no tempo e no espaço a quem falava e a quem ouvia. Não havia como se comunicar com quem estava longe, nem como se comunicar com as gerações futuras. Inventada a escrita, rompeu-se esse ciclo. O limite passou a ser a capacidade de escritos que um homem podia produzir, já que tudo era manual. Foram mais de 5 milênios até que o alemão Gutenberg inventasse o tipo mecânico móvel e revolucionasse a produção de livros. O desafio passava a ser, então, conciliar o tempo com a distância, ou seja, falar para alguém longe de nós instantaneamente. Mais de 400 anos se passariam até que Alexandre Granbel inventasse o telefone, um aparelho que permitia duas pessoas distantes conversarem entre si, uma ouvindo a voz da outra. Mas para isso acontecer, ainda eram necessários fios e cabos. Foi só no começo do século XX que um gaúcho livrou o mundo da comunicação à distância via fios. O padre Landel de Moura criou e desenvolveu o rádio. Um pouco depois, não só a fala, mas também a imagem seria transmitida à distância. Com essas invenções, o mundo nunca mais seria o mesmo. Mas com exceção do rádio, a pilha, desenvolvida nos anos 50, todos esses equipamentos eram fixos, pesados ou dependentes de uma ligação elétrica. Foi então que a empresa Motorola passou a desenvolver o seu modelo de celular. E agora todos eram livres, então, para carregar seu dispositivo portátil e falar não com quem estivesse do lado, mas sim com quem desse vontade naquela hora. Em 1990, a internet entraria na fase comercial e seu crescimento exponencial e surgimento das redes móveis de banda larga fez com que todas as formas de comunicação, até então conhecidas e citadas, convergissem para um único aparelho, o smartphone. Agora, os aparelhos celulares dispõem de rádio, TV, câmara fotográfica e internet. Parece piada, mas alguns servem até para falar. Resta agora saber se no futuro Einstein ou Steve Jobs terão a razão. Einstein disse, eu temo o dia em que a tecnologia ultrapasse nossa interação humana e o mundo terá uma geração de idiotas. Já Jobs foi mais otimista. A principal razão para a maioria das pessoas comprarem um computador para suas casas será para se conectar a uma rede mundial de comunicações. Estamos apenas nos primeiros estágios do que será uma grande revolução para a maioria das pessoas. Tão revolucionária quanto foi o telefone. Quem viver, verá. Obrigado, Rita.